E aí Não tem que roda aí! Ah, pô! Bicho é um burrão, bê! Não tem que roda aí! Isso aí é um burro! Não tem que roda lá, bê! Bicho um burro da desraça! Aí, não tem que roda! Não, não! Não, mano! Aí tem que roda ali, ó! Ali, ó, é! Ah, pensei que você queria ver! Que desgraça de hora! Não tem que roda aí! Aí, ó! Aí, ó! Ah, sim, né? Ah, meu Deus! Foi mal, foi mal! Esse bicho um burro da desraça, bê! Desraça! Toma a cabeça de uma desraça! Eita, bê! Cadê sua mãe desraça? Ô, Baxil! E aí, ó, bê? Qual é, homem? Esse é o Pinocchi na moral? Ih, não, mano! Olha, segunda-feira você encheu esse Pinocchi, não tá furado não, não dá esse dorado aí, bá! O que é que é o dorado aí, não? A furadora que... Ah, é a bomba ali, é a bomba ali! Ali é a bomba! Peguei o quê? Pera, ali é a bomba! Ali é a bomba ali, ó! A bomba? Mas aqui não tá furado não! Ele é novo! Então, calma! Ele é novo, pô! Aí, esse aqui, esse aqui, o que é que dói, bó! Ali é a mulher! É! É! Que desassa! Você não pediu bomba, pô! É, velho! É, velho! Esse menino é uma desassa! Vai sentar ali, velho! Você pediu pra pegar a bomba, não foi, velho? Vai sentar! Porra! Ele é buracão e meu pneu aqui, velho! É, velho! Bicho tá desassa, velho! Bicho tá desassa, velho! Bicho tá desassa, velho! Quase ele empurrar a minha pneu! Quase ele explodir a minha pneu! Ah! Essa aqui que você tá falando, velho! Porra! Você também é burro, Chico! Você falou mal burro, mas não falou pra ele de Chico, né? Ô, Chico! Ô, Chico! Vai sentar, 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 Chico! Você tá trabalhando indestimente! Ô, Chico! Esse Chico, velho! Eu saturo você, Chico! Essa mulher é ostosa, Chico! É você a vida ostosa, Chico! Pelo amor de Deus! Ai, ai, ai! Não vem mais aqui, não! Tá ligado ali, Bachilho! Pô, Chico! Na moral você também é desassa, Chico! Essa aí valeu! Valeu, Bachilho! Pai, eu vou ali na oficina de baixinho ali, que eu vou dar uma olhada nesse carro, pô! Tava vindo da praia agora com o guri aí! Tava tomando uma vinha de coco por lá, a gente fez uma apetitinha, casinha assada com o guri! Lá apareceu um barulho danado aí, rapaz! Hã, 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 que eu não sei que zoada é essa! Vou levar ali na oficina de baixinho que eu venho ali! Vou levar na oficina de baixinho pra dar uma olhada ali! Embaixinho é um menino bom! Embaixinho é um menino confiável! Vou deixar lá e vou voltar pra pra praia de novo! Tava um barulho retado, rapaz! Tirou meu sossego! Tava na praia um só batendo pesado hoje! Sobe maravilha aí! Curtindo uma praiazinha! O carro apresenta uma zoada! Opa, mano! Boa tarde! Baixinho tá aí! Beleza, beleza! Aí você quer baixinho? É! É! Rapaz, tô com uma zoadinha nesse carro! Tava na praia com a menina ali, rapaz! Tomando uma vinha de coco! Uma pedidinhazinha assada! Tava apresenta um barulho aí! Uau, 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 uau! Quem dá uma olhada pra ver aí? Eu quero ver! Ô, rapaz! Abra o acu ali! Ô, abra o acu! É um barulho, rapaz! Eu não sei não! Ô, você tá do burro! Oi, Chico! Você aí! Vai aparecer um... Oi! Olha só! É esse menino aqui! É uma distaça! É burro! Faz tua bota! É! Pode aí! Não barulho de nada aí! No motor aí! Olha essa distaça aí! Esse carro novo aí! Vai, 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 vai! Vai, vai! É direto! É só zoar dele! Ah, não deu! Quando eu coloquei o quebra-mola ali, rapaz! Na praia ali! Isso aí é normal! Você vai usar de uma quebra-mola! É normal! Oxi! É uma... Olha ali pra mim! Pegar o macaco? Só no zoológico! E tem que ser os quatro macacos aí! Pra levantar isso aí! São os quatro macacos! É, né? Que é forte! É! Vai pegar ninguém de desgraça! Vai dar uma roda de bicho? Eita bicho! Boa! É vida gostosa aí! Pô! Aí é mulher! Tá aqui, né? Pô! Vem pra ligar meu carro pra ele! Não, pô! Vai pra lá, batido! Pô! Vem lá, batido! Vem lá, batido! Vem com um agente! Porra! 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 Vem lá, chico! Você é me... Hebrado, chico! Vai tomar um zinho na borracharia? Pra chico! Não! É tomar a vermanha não, chico! Porra! Aí, rapaz! Aqui, ó! Pra... Pra ali, né? E bateu esse zinho! Vai escapamento, chico! Vai marcar, pô! Eita porra! Eu vou sentar meu carro! Quem é de brailha? Chico! Tá dando comida esse menino direito, não, velho? Rapaz! Aí! Aí sim, ó! Na moral, chico! Aqui! Agora fica de baixo aí! Bota ali! Fica de baixo aí! Bota aí de baixo aí! Aí, ó, velho! Você tá lá, velho! É fácil! Você conserta! Eita! Ô, chico! Sai daí de baixo, chico! É uma A, o chico! Vai levanta aí, chico! Vai levanta aí! Aí, ó! Vai levanta aí! Oh, chico tá bem, chico! Porra, chico! Oh, chico! Você vai mandar levantar o carro, velho? Uma A, o chico! Ah! Por isso aí que você queria ver as horas! Ah, velho! E babo de drogado da escasa! Esse menino tá fumando! Tá fumando, né? Chico! Não! Não! Como a mulher dele até que ele tinha noiva de paz! A moça dele é a filha gostando aí! Não quer o menino de baixo esse carro! Só vem aqui, quando o baixinho estiver! Como o chico estiver sozinho aí não, não vai dar o chico! Chico vai... É problema aí! É problema aí! É problema aí! Aí é problema! Não é problema do mais! Quando o baixinho estiver aí, eu venho! É problema! Ah, é problema demais! Sabe o que é isso aqui? Coração do carro. Aí é um botão, Chico. Ei Chico, você é burro demais, Chico. Deus é mais, velho. Tá aprendendo ainda. Boa, Chico. Na moral, velho. Esse atamento aqui, ó. Minha bateria, esses negócios aí e tal. Rapaz aí, no mínimo, no mínimo aí vai sair uns 400 reais, velho. Será que eu vou ver aqui quando eu tô na carteira aí? Eu vou ver aí. Pronto. Aí Chico, eu quero te dizer, velho. Aí Chico, tá todo bom. O carro tá bom, é? É Chico. A gente vai ganhar dinheiro em cima dele, Chico. Ah, mas eu não vou querer dinheiro não, velho. Vou querer só dar uma volta no carro mesmo. Chico, o carro não é meu não, Chico. Eu não vou querer dinheiro. Vai ser bom pra você. Eu quero dar uma volta. Eu sei. Tá bom, velho. Eu vou ganhar essa desfaça aí, tá bom? Só espere aí. Eu e ele pegar a paradinha ali. Então a gente vai ganhar ele, né? Fala abaixo, Chico. É? Ô, Chico, você me vergonha desse jeito, Chico. Ó. Eu vou ali. Ver umas coisas. Vou dar uma continuada. Depois a gente acerta. O cara lá. Fala, meu bateu. Aí, meu bateu. Daqui a pouco, hein. Eu entrego algo com o senhor aí. Pode deixar a chave aí. Depois a gente acerta. Se eu ler ali pra mim, ó. Sabe qual é meu número? Sim. Pronto. Se eu daqui a pouco ler pra mim aí. Pode deixar a chave aí. Pode sair do carro. Mas eu tô vendo aí, rapaz. Que não vai dar certo, não. Porque eu fui pro Branco, pro... A praga que eu falei. Consultei os cartões aqui. O chefe tá tudo barreado. E eu disse que eu tenho aqui só 50 centavos. Não, rapaz, você me paga, então. Pode deixar aí. Você vai vir outra hora? Pra você vir outra hora, não? Não, você vem depois. Depois você paga. Depois você paga. Então eu venho aí. Vou largar aí. No cimento não, Chico. Não vai sair de adulto? A chave tá indo em contato aí. A chave tá indo em contato. Onde eu? Eu vou me pegar, então. Aí, meu padrão. O senhor pega aí. Como é que o menino vai... 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 Vamos levar a zangar. Vamos. Aqui a pouco a gente vem buscar o carro. Vem pegar o carro. Bora. Oxi... Espera aí. Eu só vou tirar um... Oxi lá. É pra onde você anda. Viu? Eu ando a hora que eu quiser. Eu vou andar. Como é que... Como é que mexe aqui? Eu vou correr só um pouco. Eu tocar a cerveja Rony. Vamos ver. Existe ele dije antes de culinar? Vamos levar um pouco Menina. O que há que fazer? É normal, é normal, é normal, ô Chico, desgrava, pega ali o cara da bóra, e desgrava, olha aqui, não Chico, é em vez de um escapamento, bate o malucuja, é o burro da bóra, o cara com escapamento, cara doido da bóra, bota ali, pica de baixo aí, é, rapaz aí pra Chico, eita Chico, o burro da bóra, eita, Eeeeee, chico, eita, eita, eita Bóra! Boa rapaz. Boa tarde. Aí o carro está pronto? Vim buscar. E aí? Pode ir. Isso diz arsa. Ah deu arro. Você apanha o ar? Oh não peguei não. Fui buscar o dinheiro. Consegui o dinheiro rapaz. Arsa ele menino velho. Ele menino ganhou seu arro velho. E agora rapaz? Não nem seguro tem rapaz. Não tem seguro. Como é que deixa o cara sair assim com o carro? Quanto foi ele arro? Ali é qualquer mil reais ali rapaz. Mas ele não tem seguro. Como é que ele disse? Ah eu vou ter que vender a oficina. Porra não. Vou procurar rapaz. Não largou a chave por aí não? Ele encostou no estacionamento daí algum lugar. Se ele dirigiu arro ele levou. É bom demais. Acho que agora quebrou. Tem que por certo agora.